Olá, o presidente Michel Temer está a caminho do Chile para se encontrar com o presidente chileno Sebastián Pinheira. Os dois presidentes vão assinar um acordo de livre comércio. Vamos então ao vivo a Santiago com o repórter Ney Pereira. Oi Ney, tudo pronto por aí para a chegada do presidente Michel Temer? Oi Renata, aqui na Praça de La Cidadania estão sendo finalizados os preparativos para a chegada do presidente Michel Temer para essa visita oficial ao Chile. Aqui o tapete vermelho já foi estendido, a bandeira do Brasil hasteada, eles estão testando som agora. Bom, aqui o presidente vai depositar flores neste monumento que é uma homenagem ao general Bernardo Urrigues, um dos heróis da independência chilena. A previsão é de que o presidente chegue aqui a Santiago daqui a uma hora. Depois dessa homenagem aqui, ele vai para o Palácio La Moneda, sede do governo chileno, que fica aqui em frente. Ele vai se reunir com o presidente do país, Sebastián Pinheira. Depois, os dois países assinam um acordo de livre comércio. Lembrando que as tarifas de importação e exportação entre Brasil e Chile já foram eliminadas desde 2014 por conta da assinatura de um acordo com o Mercosul. Bom, agora os dois países querem ampliar as relações em áreas não tarifárias, como serviços, comércio eletrônico, telecomunicações e propriedade intelectual. O objetivo é a redução de custos nas negociações comerciais. Bom, e hoje o presidente Michel Temer publicou um artigo no jornal O Estado de São Paulo falando da assinatura desse acordo. E agora há pouco, o presidente também comentou sobre o assunto no Twitter. Segundo o presidente, trata-se do mais amplo acordo sobre questões regulatórias já firmado pelo Brasil. Lembrando que o Chile é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul, atrás somente da Argentina. No ano passado, a balança comercial entre os dois países chegou a 8 bilhões e meio de dólares, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Renata, eu volto com você. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, a TVNBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de assinatura do acordo de livre comércio entre Brasil e Chile e também a declaração dos dois países prevista para as duas da tarde, hora de Brasília. Todas as informações sobre a viagem do presidente Michel Temer você acompanha ao longo da nossa programação e também daqui a pouquinho, ao meio-dia, no Repórter NBR. Eu espero você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.